Olá, meu nome é João Garcia e eu vou apresentar o trabalho Avaliação da Frequência da Deficiência de Hormônio de Crescimento em Pacientes Portadores de Macroadenomas Pituitários. Os adenomas pituitários são tumores primários de epófise, sendo a causa mais comum de neoplasias intercarnianas. Quanto ao tamanho, são classificados como microadenomas, menores que 10 mm de diâmetro, e macroadenomas, maiores que 10 mm de diâmetro. Tenho uma prevalência populacional de aproximadamente 0,1%, sendo que em autópsias cerca de 15%. O quadro clínico consiste em desbalanços hormonais e efeitos de massa em estruturas adjacentes. Esse estudo tem por objetivo descrever as características clínicas de pacientes com hipopituitarismo, bem como avaliar as frequências da deficiência de GH, juntamente com suas alterações metabólicas em comparação com pacientes sem a deficiência de GH. Foi realizada a análise retrospectiva de prontuários de pacientes com diagnóstico de hipopituitarismo em acompanhamento regular no serviço de endocrinologia da HUB, por meio de prontuários eletrônicos e físicos, coletando informações laboratoriais e classificando as escalas da New York Heart Association, ASA e NCF ATP conforme necessário. Foram recrutados 64 pacientes, composta por 30 homens e 34 mulheres. A maior parte, 89,1%, apresentava deficiência de GH, realizou cirurgia e aproximadamente metade realizou radioterapia. A amostra apresentou um perfil predominantemente normotenso, 47,4%, 100% metabólica, 56,1% e com score de foram em renda de risco baixo, 47,7,4%. A comparação de média dos parâmetros metabólicos demonstrou perfil com maior HDL, 45,25%, menor colesterol total, e triglicerídeos e IMC, 176, 155 e 28,49%, respectivamente. Porém, não foi atingida a significância estatística. Nossa amostra foi condizente com o esperado na literatura, com porcentagem de síndrome metabólica maior que a população em geral, de 8,9%. Foi encontrado um perfil menos desfavorável em relação à literatura, sendo que tais achados podem ser encontrados em outros cenários, como a NIL e a TANAS, em que o perfil mais favorável é parcialmente explicado pela idade precoce da manifestação da deficiência de GH, cenário que é condizente com a nossa população. Nesses pacientes, percebeu a maior frequência de pressão normal, 47,4%, menor síndrome metabólica, 43,9%, e, em sua maioria, um risco cardiovascular mais baixo, 47,4%. Também foi possível observar uma maior média de HDL e LDL, 45,25% e 103,22%, respectivamente, assim como uma média menor de GMC, triglicerídeos, colesterol total, glicose e colesterol total sobre HDL, 28,5%, 155%, 136%, 90% e 4,07%, respectivamente. Porém, todas as comparações de média não sucederam e atingiram significância estatística. Resultados antagônicos ao que é economicamente esperado pela literatura, como o nosso estudo e John Neal e Atanasio, demonstram a importância da correta e profunda caracterização do perfil metabólico dos pacientes com deficiência de GH em âmbito ambulatorial, levando em conta seu grande potencial de maior morbididade cardiovascular.